Bom dia, boa tarde e boa noite para a galerinha do ClubeCoy, beleza? Hoje eu vou estar ensinando uma coisa diferente para vocês. Hoje eu vou estar ensinando como vocês mexerem na configuração da sua conta no ClubeCoy, beleza? Primeiramente, para você que não sabe, você vem mostrar perfil, que vai estar abrindo essa página aqui do seu perfil, que é a minha Blende. Aí você vem bem aqui, nesse eu acho que é um lápis aqui, você clica em editar, que vai estar abrindo essa outra página aqui, que vai ter como você mexer no seu perfil, no seu status, foto de perfil, no seu tema, nas notificações, e tudo da sua privacidade do ClubeCoy, beleza? Primeiramente, perfil, já é essa página que é alterar perfil. Aqui você pode estar mudando o país que você quer, você pode estar mudando o seu país, vou colocar qualquer um país aqui só para deixar de boa. Deixa eu ver aqui, salvar alterações, aí deixa eu mostrar perfil aqui de novo para vocês verem como mudou. Olha aí, tá vendo aqui, internacional, quando você entrar numa sala vai estar essa bandeira, não vai estar mais do Brasil, beleza? Se você quiser mudar só para zoar aqui, mas eu vou deixar Brasil com certeza, né? Nosso Brasilzão, cadê o Brasil sumido daqui? Achei o Brasil, deixa eu mudar aqui de novo, peraí, aí mudou. No status, você pode estar mexendo aqui pelo status, ou você pode estar vindo aqui, ó, bem aqui, definir status, todo mundo já sabe isso, muito facinho, aí você coloca uma coisa aqui bem legal. Aí, peraí que eu fui errado. Se foto de perfil, todo mundo já sabe como é, você clica aqui, vai estar abrindo uma página do seu PC, para você estar procurando uma foto e colocar, beleza? Vamos em tema, para quem não sabe mudar seu tema, é bem aqui em tema. Você clica em tema, vai estar abrindo aqui, vai estar vários temas para você colocar, beleza? Tem vários temas mesmo aqui, ó, bem legal, para você que não é VIP, para você que não é VIP, tem vários temas aqui. Só você clicar em um tema, que já vai estar bem lá em cima, beleza? Bem lá em cima da sua foto de perfil, beleza? E tem meus temas, meu tema só é para quem é VIP aí, aí dá para você fazer o seu tema bem legal, e fazer um design bem bacana no seu tema, beleza? Esse mensagem aqui, cara, eu não sei para que serve, mas de boa. Notificações. Aqui em notificações, você pode estar fazendo tudo que você não quer, ou que você quer na sua conta. Beleza, aqui tem, eu recebi uma mensagem privada. Você deixando marcado, vai aparecer bem aqui, quando alguém mandar uma mensagem para você, no seu privado. Não é o privado daqui, que fica bem aqui no cantinho, é o privado que vem na sua caixa de entrada do Clube Coi, beleza? Alguém respondeu o post do meu blog. Meu blog, é quando você posta alguma coisa no mural, aí alguém vai comentar, vai estar aparecendo lá, beleza? Para você, bem aqui, um negocinho vermelho que fica lá e tal. Estou convidado para um evento. Isso aqui é uma coisa, cara, que eu não deixo marcado, porque é muito chato. Quando você entra no Clube Coi, fica um monte disso, bem aqui no ladinho, cara, é muito chato, muito chato mesmo. Então, eu deixo desmarcado. Existe notícia sobre Clube Coi. Isso aqui é quando aparece no início, quando você entra para ganhar o XP, aparece um negócio lá, falando sobre as novas coisas que lançaram no Clube Coi. Eu deixo marcado aqui, só para deixar mesmo, aparece aqui também no seu mural aqui, que aparece de todo mundo. Existem coisas novas no mercado. Isso aqui é para... Deixo marcado para quando aparecer alguma coisa nova, também aparecer no início. Notificações ao vivo. Notificações ao vivo é quando aparece na hora. Quando você está no Clube Coi, aí aparece na hora. Então, estou convidado para um evento ou qualquer coisa a respeito mudança de evento. É a mesma, quase praticamente a mesma coisa de se estou convidado para um evento. Você já expliquei como é, então você já sabe. Alguém entrou na minha sala. Você deixa marcado isso para aparecer bem aqui do ladinho, quem entrou na sua sala. Se você não quiser isso, só é você desmarcar aqui e não vai aparecer mais quem entrou na sua sala. Eu recebi uma mensagem privada, mesma coisa aqui também, eu recebi uma mensagem privada. Alguém respondeu o post do meu blog, mesma coisa também. Alguém está visitando o meu perfil. Isso aqui você deixa marcado para quando alguém visitar seu perfil e aparecer bem aqui do ladinho. Bom, quando você estiver ocupado, não vai estar aparecendo para você quem visitou seu perfil, entendeu? Por isso que tem muita gente que fica, ah, ninguém olha meu perfil quando eu estou ocupado. Mas, é, porque não aparece mesmo. Um amigo modificou o perfil dele ou dela. Isso aqui você pode estar marcando ou, se você deixar marcado, vai aparecer quando a pessoa mudar a foto de perfil ou mudar o status dela. Se você deixar demarcado, não vai aparecer mais. A sala de um amigo está ficando cheia. É quando a sala de alguém está lotada, completamente lotada. Vai aparecer bem aqui do cantinho. Enquanto você estiver online, vai aparecer. Eu deixo desmarcado também, porque é muito chato. O coitá lag pra caramba, então eu deixo muito desmarcado. Um amigo entrou em uma sala. Isso aqui é para quando aqueles seus amigos entrarem em uma sala e você vê para qual sala, eles entram, beleza? Eu deixo desmarcado também. Um amigo vê uma mensagem para a galeria dele. Quando alguém posta alguma coisa no mural, vai aparecer pra você. Um amigo está iniciando uma conversa direta. Isso aqui é quando alguém chama você no privado. Se você quiser que ninguém chame você no privado, você deixa desmarcado e dá o salvar mudanças. Um amigo postou algo no próprio blog. Um amigo postou alguma coisa no blog. Eu não sei que blog é esse. Eu acho que tem alguma coisa no core que dá pra você ficar postando sem ser no mural, beleza? Aí quando você tiver tudo feito, você aperta salvar mudanças. Vai estar salvando tudinho, beleza? Aí tem privacidade aqui. Privacidade é só do seu perfil, beleza? Aí aqui você deixa marcado a opção que você quer que todo mundo veja. Tipo aqui, ver meu nome. Se você botar, todo mundo vai poder ver seu nome. Então é seu perfil, vê seu nome. Se você não quiser, é só os seus amigos que você deixa aqui. Se você quiser que ninguém veja seu nome, você deixa aqui em ninguém. A mesma coisa pros outros. Ver minha idade, ver meu aniversário, ver sobre mim, ver minhas contas IM, ver minha lista de amigos, ver meu mural, postando meu mural, enviar mensagens privadas. Se você quiser, deixa aí ó, deixa só em amigos, deixa em ninguém, deixa bem bonitinho, beleza? Aí salva mudanças e já tá salvo, beleza? Fuso do horário e não precisa mexer, porque deixa certinho mesmo. Aqui na senha, pra quem não sabe, pra quem não sabe como mudar a senha, pra aquele cara desgraçado, filha da mãe, que invadiu a sua conta, ou tem a sua senha, que você não quiser mais que a pessoa saiba a sua senha, Você coloca a sua senha atual aqui no primeiro, coloca a sua senha atual, no segundo você coloca a senha que você quer, a sua nova senha, você coloca uma senha nova aqui, e aqui você digita de novo a sua senha, você aperta salvar a mudança e já salvou a sua conta. Você já vai tá entrando só com a senha que você colocou aqui, beleza? E-mail, você que não fez seu e-mail ainda, você que não fez seu e-mail ainda, você coloca um e-mail desejado bem aqui, coloca a sua senha do ClubeCoin, e você aperta salvar configurações, confirmação de e-mail, que vai tá enviando uma mensagem no seu e-mail, Você entra lá, clica na mensagem que vai tá abrindo o seu ClubeCoin pelo navegador, e vai tá confirmando, e você fazendo ainda, isso, você ainda ganha XP, beleza? Trocar nome, trocar nome não é pra qualquer um, você tem que ter praticamente 3.900, 3.900 COICASTS, são 3.900 CC, quase 4.000 CC, aí bota seu nome aqui, a sua senha atual do ClubeCoin, E mudou o nome, não dá pra fazer isso aí, porque eu sou pobrinho, então eu sou pobrinha aí, exclui perfil, exclui perfil é pra você que não quer mais seu perfil, aí você clica em excluir perfil, você não quiser mais sua conta aí, você quiser tá excluindo pra entrar mais, você coloca sua senha atual, senha do ClubeCoin, aí você bota o motivo, coloca qualquer coisa, aí você aperta ok, estou pronto pra excluir o meu perfil, Já era, exclui seu perfil, já era, exclui seu perfil, eu não desejo não pra nenhum excluir perfil, porque esse jogo é um jogo muito legal, beleza? Então você que curtiu aí, curte a nossa página lá do Viciados em ClubeCoin, eu vou tá postando também lá na página, uma curtida lá, quem gostou do vídeo dá um curte aí, quem não gostou também, post não né galerinha, dá uma joinha aí, quem não gostou vou tá melhorando cada vez mais pra vocês, um beijão a todos e tchau!